A gente trabalha com inteligência artificial desde 2018 no iFood. O que a gente criou em 2018? A gente criou uma visão, a gente deixou claro para as pessoas como o IA ia fazer parte da vida da empresa ao longo do tempo. Até 2021, eu costumo dizer que IA era a porteira para dentro. O que quer dizer isso? Você precisava construir o seu próprio modelo por conta própria, com seus dados via de regra, ainda que você pudesse ter alguns dados que você pudesse trazer de fora, e você tinha que embedar isso de forma muito específica na sua operação. Essa foi a primeira grande fase nossa. Então, a gente tem ali 300 cientistas de dados, mais 2.500 engenheiros que basicamente criaram ao longo desse tempo 140 modelos de machine learning e esses modelos hoje conduzem operações da empresa. Então, sabe aquela imagem de você entrar num centro de operação e ter uns 20 televisores assim, telas e as pessoas olhando a operação? Isso não existe no iFood. No iFood tem um algoritmo que conduz as operações. Minha estratégia de marketing é conduzida por um algoritmo. Ela identifica especificamente quem é você e diz essa pessoa já está aqui, ela já tem o hábito. Não, não, mas agora eu quero fomentar a ocasião de café da tarde. Ótimo, então eu preciso começar a trabalhar essa pessoa. Mas o hábito dela, essa decisão é feita no nível individual pelo modelo. Não tem um ser humano por trás operando regras. Então, a empresa de forma geral hoje, ela é conduzida por IA. Então, a empresa de forma geral hoje, ela é conduzida por um algoritmo. Então, a empresa de forma geral hoje, ela é conduzida por um algoritmo. Então, a empresa de forma geral hoje, ela é conduzida por um algoritmo.